Música Surgiu o seio das montanhas A sua vida sobre o céu de anil O seu povo ama a liberdade E o ama como o domingo Em Roraima, no extremo norte Onde começa o nosso Brasil Unidos e mãos pela pátria Caminhando a luz do resplendor A coragem flui em nossas almas Para a nossa luta por louvor Nossa bandeira já tremula Denunciando a paz e o amor Uriamutã A canteira é guardiã Uriamutã Atalaia, Lorema Suas hernias verdes Nos enche de emoção É nosso rincão feliz Glória do meu país Uriamutã A fronteira é guardiã Uriamutã Atalaia, Lorema São as hernias verdes São as serranias verdes Nos enche de emoção É nosso rincão feliz Lóbulo do meu país Lóbulo do meu país É nosso rincão feliz Lóbulo do meu país O que é isso?